O cara saiu um teaser em russo, mas foda-se. O importante é que saiu. Provavelmente vai sair nas outras línguas agora porque, bem, vazou, não sei o que é isso. Mas foi. Tá aí. Existe. Então, saiu o teaser trailer, o primeiro de Guardiões da Galáxia Vol. 2, em que é um teaser, realmente, que mostra basicamente os personagens, como eles estão, também como dois personagens não novos, mas recorrentes do primeiro filme aí, vão integrar nos Guardiões, talvez ajudando eles, talvez não, é quase certeza. Também tem o pôster aqui, que, nossa, cara, olha a montagem dessa parada, cara. É... meu Deus. Também a abertura com a trilha sonora, que foi, pra mim, um ponto muito alto em Guardiões da Galáxia, o primeiro filme. E, mano, não mostrou realmente vilão, nem ameaça e tudo mais. Somente o que, talvez, possa vir. A única coisa, realmente, que deu pra tirar sobre esse teaser é que vai ter duas adições aos Guardiões. O que seria Guardiões da Galáxia 1 melhor e melhorado. Talvez tenhamos alguma coisa a mais sobre o Thanos. Como eu disse anteriormente, não foi mostrado alguma coisa realmente significativa sobre a história, é realmente só os personagens e alguma interação aí entre eles. os efeitos especiais, um pouquinho também, algumas cenas de explosõezinhas, nave e tudo mais. Nada realmente expressivo, talvez, se você seja um mega fã de Guardiões da Galáxia, tenha entendido ou visto alguma coisa que ninguém viu e tudo mais. Foi um teaser que fez o seu papel, que foi relembrar, pelo menos pra mim, o que foi o primeiro filme, e dizer, olha aí, a gente... a gente pode estar fazendo algo melhor do que aquilo ali, mano. Apesar do primeiro pra mim ter sido bem simples, mas foi bom, cara. Foi muito legal. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou desse primeiro teaser trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 1 e 2. Se foi bom, se foi ruim, se você gostou da integração desses personagens e tudo mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aqui em mim, também me seguem no Twitter, aqui embaixo no último vídeo, aqui em cima em minha enquete. E como você vê... Fui!